E atrás, eu tô sem, eu tô sem celular, mas o celular descarregou nessa viagem, vixi, tem um carregador, pega aí, que a gente tenta marregar aí, que vamos parar. Olha o que a gente é toda. Não tem umazinha na sombra, é bom, né? A saca? Ah, filmou, hein, Margarita? Caramba, Margarita, tá? Vai, vai, só. Não, não. Linda. É, não, eu tava ali. Essa é a casa investida. Ei, Júnior, fazer a escardagem? É, dois, hein, Margarita? Não, mas é aqueles que é dentro de... Vai, vai lá com o pai, vai lá. Filma aqui e... Não filma não, vai lá. Não tá filmando. Vou bater uma foto, vai. Aqui tá bom. Aqui, ó. Vai, mãe, pô ali, calma. Só o vídeo. Da família toda? Para ainda, amor. Sai escuro. Vai, atende. Deixa eu tirar foto legal de vocês. É, professor. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos parada, não vai. Scanner vai, menino. E quando tem o timer, corre. Show! Show! Não, não esperamos lá, não esperamos, é um tido lá. Não, quando veio o Versailles, eu não vou lá. Esse tem uns pendurados. Pendurado aqui. Juju. Juju. Aqui o desempenho. Vamos ver aqui o desempenho do Vitor e do Júnior. Isso aí é melhor lá na frente. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pai, peraí. Mãe e os sonhos se transformam em verdade. Estão na verdade. Sol lindo. Um friozinho, mas o sol tá lindo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.